E aí rapaziada está começando mais um vídeo aqui no canal Rafael eu sou esse pessoal se inscreva no canal compartilhe com os amigos eu vou ver vamos ver que você não está meū, não está meunas? você não está meunas? eu vou vicar aqui no canal e eu vou te ver então vou pedir a uma boa coisa bacana estética e você vai estar aqui no canal e ela vai ganhar você vai colocar no canal de descrição também eu vou me mostrar aqui o vídeo agora você quer, como se você não quer vier? Olha a minha, está gravando? Que é? Ei não! Eu vejo que é né? Eu vejo que se vira para tudo Eu vejo que é possível Se apegas, eu vejo agora Eu vejo que é a de água Vocês podem ver aí Eu não consegui vir agora Como é que é? Eu estou com mais caráfito Eu vou nessa escolha Eu vou nessa escolha Então também Eu vou nessa escolha Então já saiba Devemos para acaba Eu vou nesse tipo Allan o 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